Galera, é o seguinte, a gente tá aqui no 36.2, 19.6, tá? Bem aqui no mapa aí, pra vocês verem direitinho, no gelo. Olha a minha capuaceta. O último artefato, ah, que bonitinho. Tô voltando no último artefato, então bora lá, mano. Leta-se embora, galera. Leta-se embora, é. Nós vacilamos. Pãe. É, pela direita. Tem alguém sem calça aí, ó. Só digo isso, hein. Dois sem calça. Eu tirei porque tá quente. Não, eu tô sem sapato. Não é? Tá quente, né, aqui. É, aqui tá um calor, meu Deus do céu. As paredes de gelo aí, são muito quentes, cara. Olha aí, Errati. Vai lá, Ranidinho, abre caminho lá, Ranidinho. Eu não. Confiamos em você, Ranidinho. Vai, Ranidinho, você é desbravador aí, vai. Eita, porra. Não, o cara quer limpar, hein. Ele tá achando que ele tá jogando ovo lá. Vai upar. É, vai upar, vai lá, upa aí, ó. Acaba com as balas, viado. Bom, vamos embora então, mano. Vamos nessa, ó. Pulou, foi. Eu coloco o pé de pato. Eu tô sem nada. Eu tô sem nada. Eu também. Então, tem dois lados aqui. Acho que o lado que a gente foi... Tá, é desse lado aqui, Daniel. É, tem duas passagens, cara. Na primeira vez que a gente desceu, a gente não reparou. Tá tão ambrado assim. Olha que cara cuzão, o cara voltou pra água, mano. Eita, tem lobo aqui, tem tudo, cara. Ui. Vai, vai no... Nossa, mano. Vai no pike, vai no pike. Ai, ai. Nossa. Ó, deixa eu chamar aqueles yeti ali. Tô ligado que vocês estão querendo brincar com yeti. Olha meus pés aqui. Que que é isso, viado? Passa fogo. Eu tô sem bala. Dá um pouquinho de bala pro cara aí, véi. Tem uma rampa aqui, ó. Vambora, galera. Vambora. Aô, mas foi a conta. Tá louco. É por baixo, Danilo. Eu pulei, véi. O chota morreu de novo. Conta isso. Eita, aqui é muito alto, cara. Tá. Era por baixo, mano. Ah, mas foi da hora, viu, o visual daqui de cima. E tá lotado, tá, mano? Já vou dar uma limpa aqui, já, ó. Dá uma limpa aonde? A gente vai ter que ir por baixo, cara. Ah, mas eu já tô aqui, velho. Hum? Eu já tô aqui, velho. Não, mas é por aqui. A gente já tava limpando lá na frente, cara. Olha o lobo aqui, ó. Bora, viado. Bora, viado. Nossa, o cara tá cagando. O cara é deselegante, velho. Ai! Quase que eu caí, velho. Ai, 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 ai. Cara, como é que desce aí, viado? Nossa, velho. Nossa, senhora. Desci. Ai, um já foi. Morreu? Não. Então eu vou no cantinho também. Vai, vai. Ui. Ai, agora já era. Agora já era. Ai, agora eu vou morrer. Ai! Nossa. Dá pra ter um bagulho ruim, velho. Dá. Pra voltar já era, né? É, pra voltar já era. Mas vamos lá. Eu vou voltar lá. Já morremos aqui, né? Já morremos aqui, né? Olha o Ranildo arregando. Morreu lá. Arregou. Ah, arregou. Ele tá sem vida. Eu tô sem vida também. Ih, olha lá. Os dois arregou. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, essas cavernas são muito loucas, cara. Cara, o cristal aqui tá preto, né? É cristal negro isso aqui, né? É isso? Deixa eu ver. Não sei o que é não, velho. Não, é cristal normal. É cristal normal. Achei que era algum cristal especial. Eita. Olha o caminho aqui, ó. É, mano. Não tem choro, não. Ah, tá, tá, tá. Aqui é se cair na água, tem um caminho ali, né? Pra subir de volta. Opa. Opa. Cadê ele aí na frente? Tá aí? Opa. Encontramos. Aê, cara. Esse foi complicado, cara. Foi igual do... Nossa, olha que louco, velho, isso. É louco demais, cara. Foi igual do... Da lava lá, ó. É. Caraca. E é o último, hein, galera. É o último. É o último, hein. Caraca. Aê, mano. Já vai largando aquele like marotasso já, velho. Será que não tem nada ali embaixo, não, Danilo? Uma passagem secreta nessa arma? Ah, eu não sei. Já larga aquele like maroto. Se inscreva no canal, se não for inscrito, pra acompanhar todas as séries. E provavelmente amanhã, né? Que esse vídeo tá no ar, sábado. Socorro, Anitta. Faremos... Socorro, Anitta. O Summon do Dragão. Ao vivo na azul.tv barra canal do Johnny. Caraca, ufa. Agora eu quero ver a gente sair daqui. Bom, vou ficando por aqui. Manda um abraço pra galera aí, meus queridos. Falou. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera.